Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo e galera eu não sei bem se isso aqui é um jogo, mas eu vou estar testando aqui com vocês a demo ou jogo do Matrix Awakens, uma experiência na Unreal Engine 5, uma nova forma de criar jogos aí. Então vamos dar uma olhada, a gente está aqui no menu principal, entrar. Eu não sei bem do que se trata galera, eu vou descobrir com vocês. Eu vi o anúncio desse game, dessa experiência na TGA, rolando agora há pouco e vamos nessa. Matrix é um filme bem peculiar galera, mas que eu vou ser sincero que eu não me lembro de muita coisa. Eu vou passar aqui para baixo, já que a gente tem aí essa parte cinemática toda né. Eu sou Thomas Anderson. Como muitos de vocês, eu trabalho com computadores. Eu gosto da liberdade que eu sinto, fora das limitações do mundo real. Mas computadores também são espelhos, refletindo quem e o que nós somos e as escolhas que nós fazemos, os mundos que nós construímos. eles também nos confrontam com perguntas sobre por que nós queremos escolher isso ou aquilo. Por que nós queremos fazer um X em vez de um Y. Onde as ideias de quem nós somos e o que nós queremos até mesmo vêm? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves. E eu vou mostrar-te como é o cabelo do cabelo do cabelo. Isso não é real? O que é real? Como você definirá-lo? Por exemplo, eu nem sei por que estou aqui. Eu me lembro de acordar e pensar que eu deveria vir aqui, que era importante para mim perguntar às pessoas. Como nós sabemos o que é real? Oi, eu sou a Keanu Reeves. Agora é o real. Há mais de 20 anos, eu primeiro tomei o personagem de Thomas Anderson em uma trilogia de Matrix. Esses filmes pioneiam o cinema digital com filmes como o T-Times. Daí, nós falávamos muito sobre onde a idade digital pode levar o cinema e o narrativo. Em uma indústria em que os atores tentaram permanecer perpetuamente jovens, nós falávamos sobre as faces digitais que poderiam ser imortais. Oi, eu sou a Keanu Reeves, e eu tomei a trinita em filmes de Matrix. 20 anos atrás, nós perguntamos como tempo seria antes de as faces e corpos poderiam ser mudadas tão facilmente como nós mudamos a roupa. Nós falávamos, o que a identidade significaria em um mundo completamente digital? E o que a realidade significaria quando um mundo que podemos construir se sentir tão real como o próprio. Mano, isso é maluco, cara. Isso é um game. Grafo de game. Isso é o que eles queriam. Eles disseram que estavam bem com o seu teoretico, mas precisavam de alguma ação sexy. Quem disse? As pessoas de marketing. Marketing? Eu pensei que nós deveríamos ter controle total criativo. Bem, bem-vindo para a Matrix. Eu vou ter que ir assistir os filmes, galera. Porque quando eu assisti os três primeiros... Cara, eu era muito novo. Você se sentiu? É como rodando uma bicicleta, eles diziam. Eu às vezes perco essa versão de nós. Eu também. Eu estava dizendo que isso era um sim preparado para me lutar contra o sistema. Eu estava dizendo que isso era um sim preparado para me lutar contra o sistema. Certo. Você sabe sobre isso? Sim. Isso tudo deve ser um pouco... ...unreal. Real. Real. Real engine. Real engine. Real engine. Real. 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 real engine. Real. Real. Real... Real. Uma outra vez. O que está acontecendo, mano? O que é isso? O carro está agudado, velho. Que insanidade é essa, mano? Que jogo maluco. Ai, ai, ai. E agora? Eles estão no carro. Lá está o rosto. Meu prazer. Desculpa, garotos. Claro que eles têm um helicóptero. Cuidado, cuidado! Nós precisamos de cobertura. Espere. Ainda nos próximos. Em frente. Eles deveriam ser mais seguros! É isso, cara! O que é isso? Meu Deus! Muito louco, mano. Eu só não sei porque tem tanta gente perseguindo nós, né? Isso é uma luta da minha. Há muitos deles! Você de novo? Caraca, velho! Moleque de chumbo, moleque de chumbo! O que você está fazendo? É hora de botar esse botão. Parece que eu estou jogando um filme, velho. Até trilha sonora, galera. Parece um filme, velho. Incrível. Muito louco. Entendi. Lumen, Dynamic Global Illumination with Reflections. De noite. Caraca, mano. Cara, eu estou muito ansioso pelos jogos que sairão aí com a Unreal Engine 5, velho. Verdadeiramente. Se eu não me engano, o Forspoken, que vai sair em maio ou abril de 2022. Foi anunciado até nessa TGA data. Ele vai sair com o E5, né, galera? E o jogo parece incrível. De verdade. De verdade, gente. Então... Alternar Pixels Display Render. Visualização do Nanite. Caraca, mano. Que loucura. Para quem manja do que está acontecendo aqui, velho, deve ser incrível também. Olha a pixelação aqui, ó. Seu ativo e desativo. Insanas essas mudanças. Eu vou conseguir controlar ela? Está zoando, mano. O jogo está em 30 fps, tá, galera? Dá para perceber agora na fluidez aqui do andar, aqui do cenário. Menu, voar, correr. Correr. O que tem o menu? O menu a gente tem sistema. Os controles aqui. Dá para a gente dirigir se a gente quiser. Como é que eu entro no veículo? É no X. Tá. Voar, mano. Ah, o voar é literalmente uma câmera aérea aqui para a gente dar uma olhada. Não, a gente está voando. É a nossa personagem mesmo. Mas, né? Cara, olha... Cara, esse game é gigante, velho. A gente consegue ver até onde quiser, né? Claramente. Tem um limite, mas... Da hora demais. Vamos pegar um carro aqui. Quero saber como é que funciona. Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, galera? Aqui tem um mapa... Tem uns pontos aqui em laranja. Não dá para roubar um carro, não? Pelo visto, não. Fora isso. Mega City. Explore em... Explore? Em execução. Menu principal. Menu principal. A gente volta lá para o menu, né? Rapaz do céu, velho. Iniciar perseguição. Explorar a cidade. Então, a gente tem... Dois modelos aqui para testar, basicamente. Que louco, cara. Eles criaram a parada... Só para a gente, né? Câmera. Compensação de exposição. Dá para a gente trabalhar aqui na câmera. A lente, a abertura da câmera. Que loucura, cara. Distância focal. Veja bem, galera. Olha que doido. Distância do foco. Não sei exatamente o que seria, né? Mas... Enfim, aquele ali era um modo de foto. Ahn... Calma lá. Configurações de mundo. Movimento do sol. Multidão. Trânsito. Carros parados. Tráfego e multidões ligado. Para mostrar onde que é. Filtro Matrix. Olha que louco, galera. Desligando o filtro Matrix, né? Que é esse esverdeado. A gente fica com um cenário lindíssimo aqui. Vou até deixar assim. Os nanites. Tirar no padrão. Aqui os controles. Aqui o mapa. Eu queria pegar um carro, mano. Mas eu tenho a sensação de que isso não é possível, velho. Ou é? Consigo atropelar geral aqui? É. A física tá meio maluca, né? O jogo tá num FPS absurdo aqui também. Calma aí. Vamos sair desse carro aqui. E a gente pega outro. A gente... Olha o cara buzinando. Policial ainda, hein? Vamos ver aqui, galera. Sentir um pouquinho o game aqui. Explorar a cidade. Cara, eu achei demais isso aqui, mano. E é um joguinho, né? É uma demonstração da Unreal Engine 5 saindo num bom momento aí que o lançamento do filme vai ser no dia 17 de dezembro, se eu não me engano. Salvo engano, galera, né? 17 de dezembro. Pode ser no dia 16, quem sabe? E... Nossa senhora! Demora pra frear, cara! Toda aquela parte ali eu tava segurando. É real a parada, né? Ah... freio de mão. Maroto. Da hora demais, galera. Saiu num bom momento, né? Fazer uma propaganda bem bacana aí com o Matrix. Tirei o filtro esverdeado porque... o jogo fica muito mais bonito assim. Será que dá pra atropelar as pessoas? Eu sei que isso é meio bizarro de se falar, né? Mas... Elas somem com o Matrix. Faz sentido. Ahn... Não sei se essa aqui é uma cidade... existente aí no mundo. Não conheço tanto assim pra opinar, né, galera? Mas... Cara, muito bacana. Vamos fazer uma batidona aqui? Olha o amassado no carro. Ficou da hora, né? Vamos fazer algo mais... periculoso então. Galera, me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa demonstração. Se vocês conseguiram testar, tiveram oportunidade. Manda aí, galera. Manda aí que eu tô curioso pra saber a opinião de vocês. Vamos ver como é que ficou aqui. Tudo detonado, vidro detonado. E o cara ficou doidão, mano. Pô, os carros sumindo também. Muito doido, cara. Muito doido, galera. Achei incrível. Incrível, incrível, incrível. Vamos sair do carro aqui, ó. Tem algo em verde ali. O que será que é? Se eu olhar o mapa... Não diz nada. A arquitetura da cidade foi inspirada em estilos selecionados de Chicago, São Francisco e Nova York. Ela tem um arzinho de Nova York mesmo, cara. Sendo bem sincero. Ray tracing muito bacana ali, né, galera? Dá pra ver o reflexo super bem. Pelo menos dos prédios. Mas vamos ver se é ray tracing mesmo ou se simplesmente uma imagem na parada. É ray tracing, né? Olha o nosso reflexo aqui. Os carros lá atrás dá pra ver. Passando. Tá todos parados ali, mano. Eles precisavam se movimentar pra gente testar, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar numa... mais de pertinho. Caraca, mano. E a gente tem também curiosidades aqui pelo mapa. Insano, galera. Insano. Muito louco. Mas é isso, então, gente. Eu espero que vocês tenham curtido aqui a gameplay. Se vocês gostaram. Manda aquele like uma nota. Se inscreva no canal aí também, se você não tá inscrito ainda. E, galera, a gente se vê na próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. E até mais.